A gente tá aqui pra um vídeo especial. Eu acabei de sair do colégio aqui e eu tô aqui na feira e eu vou comprar um brinquedo que eu quero muito, que é sobre os Pokémon Go, uns Pokémons bem legais. Então bora lá! Pedro, let's play! Ok! O Pedro acabou de sair do colégio, daí quis vir aqui ver se tinha esse brinquedo aí dele. Ainda tá fechado, ó. O pessoal ainda tá abrindo. Eu falei, não, não abriu ainda, Pedro. Tá fechado, mas daí, ó, as de brinquedo estão todas abertas. Esse é o Mega Poli Wine. Qual, deixa eu ver. É preto. Ah, legal. O Poliwag evolui pra esse, mas é azul. Ah, o Poliwag, aquele bonitinho, né? Ele evolui pra esse, mas é azul. Ah, então tá, então vamos. Esse é o Mega Blastoide. Esse é o Mega Blastoide. Legal. Esse é o Mega Blaziken. Eu acho. Esse é o Pikachu, esse é o Pikachu, esse é o Pikachu. Ah, esse é o Charminium. Esse é a anti-evolução do Magnamere. Ah. Magnamere. Então tá. Vai abrir aqui ou quer abrir em casa? Aqui. Então vamos. Não é o Bulbubassar? Deixa eu ver. Ah, olha, não falou. Nem tinha visto ele. Ó, esses dois, e esse eu não sei. Esse e esse. Eles são, porque eu não estou nunca visto. Esse eu acho que eu vi no desenho. Já. Hum. Não tá. Vai querer tomar um sorvete? Mago de coco? Tá, tá bom. Não sei hoje. Então vamos ali pegar. Não pode só tomar um sorvete. Ih, do ladinho. Eu vou abrir aqui o meu presente. E tem o Kau Kau. Pikachu. Aqui. Deixa eu perguntar o seu nome. É do Místia. Ó, mexe os braços. Esse é o antigo voce do Mago de Mair. O Kau Kau Fita. Ele é um tipo fogo. Esse é o nosso nome. Ah, outro Pikachu. 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 Aqui. O Bulbassar é ele e fala. Vamos passar. Vamos passar. Vamos passar. Vamos passar. Vamos passar. Outro Pikachu. Nossa. Eu não sabia que todo mundo gostava do Pikachu. É um festival de Pikachu esse brinquedo. Uhum. Charminho. Nosso brinquedo. Esse aqui, ó. Olha o ai. Só tá com a cor errada, né? É. É porque é o Mega. Por isso que tá com essa cor Ó, são todos esses E tem a Pokébola Pokébola E abre Assim Que legal Vai Aí abre Calma, tem que ser assim Aí abre e toca Os meus fotôminos iniciais Que eu vou capturar Tem duas opções Capítulo é um Blastoid Não, Mega Blastoid Mega Blastoid Capítulo é O último vai ser Mega Blast Espero que tenham gostado Se você gostou Dá um like aí embaixo Tchau